O PGD, Programa Gerador da Declaração do Imposto de Renda, já está disponível no site da Receita Federal desde o dia 20 de março. A declaração, que começa no dia 2 de março, segunda-feira, vai até o dia 30 de abril. Este ano, com novidades no período de restituição. As principais novidades que nós temos para este ano, com relação à restituição, que será antecipada para o mês de maio. Então, o primeiro lote é dia 29 de maio. Também haverá uma redução da quantidade de lotes, que normalmente eram em sete lotes. Este ano, são apenas cinco lotes. Então, é de maio a setembro a restituição. Uma outra novidade que trouxe este ano para nós é a obrigatoriedade da utilização do recibo da declaração do Imposto de Renda do ano anterior. Para quem obteve rendimentos superior a R$ 200 mil. Isso é um critério de segurança na elaboração da declaração. Não houve novidades no valor dos rendimentos sobre quem deve declarar. Essa tabela é a mesma do ano passado, não mudou. Está obrigado aos contribuintes que receberam rendimentos tributáveis, superior a R$ 28.559. E da produção rural, receita bruta de R$ 142 mil. Atenção quem investe em Bolsa de Valores. Hoje é muito comum as pessoas acessarem ali pelo site ou até pelo celular e participarem da Bolsa de Valores, acabar investindo de alguma forma na Bolsa de Valores. Essas pessoas estão obrigadas a declarar Imposto de Renda, independente do valor. Quem se enquadra na faixa dos obrigados e não realizar a declaração do Imposto de Renda, paga a multa de R$ 165,74, além das restrições. Quem não faz a declaração do Imposto de Renda fica com o CPF pendente de regularização. E aí não consegue ter uma série de restrições. Não consegue a certidão negativa, não consegue realizar concurso público ou financiamento em bancos, nada disso. O chefe da agência da Receita, em Pato Branco, chama a atenção para o lado social do Imposto de Renda. Parte pode ser doado. É possível o contribuinte fazer a doação do seu imposto, 3% do valor do seu imposto devido, apurado na declaração, para entidades como o ECA, Instituto da Criança e do Adolescente, que em Pato Branco tem essas instituições, que seria muito bem-vinda essa doação. É um lado social do Imposto de Renda.